Alvo de bandidos nessa madrugada. A repórter Poliana Sorrentino esteve lá e mostra pra gente como tudo aconteceu. A polícia militar foi acionada logo no início da manhã desta sexta-feira, com a denúncia de que um caixa eletrônico de uma agência do Banco do Brasil, localizada aqui na Avenida Beira Rio, estava arrombado. A gente conversa agora com o Tenente Santana, que está na equipe, que chegou aqui em primeiro lugar. Tenente, bom dia para o senhor. Já foi confirmada a informação do arrombamento? Positivo. Fomos acionados por volta de quatro horas da manhã, quatro e dez. Davam informações que quatro elementos estariam no interior desse Banco do Brasil, localizado na Avenida Beira Rio, com maçarico, fazendo arrombamento dos caixas eletrônicos. De imediato, as viaturas já patamos, também da Força Tática, juntamente com a minha, fizemos no local. E ao chegar, já paramos com muita fumaça no interior da agência. E ao adentrar a agência, foi verificado que um dos caixas foi violado. Segundo a informação dos vigilantes, foi levado uma quantia de dinheiro que a gente ainda não sabe precisar, quanto foi levado. Aí só a perícia que vai fazer o levantamento pra saber. Próximo ao caixa, foi encontrado alguma cédula, algum resquício deixado pelo bando? É apenas uma cédula de 50 reais queimado, foi verificado, né? E também uma gaveta, uma das gavetas do caixa eletrônico também se encontra no local. Agora o que se observa aqui é que nós temos imagens de segurança na estrutura da agência. Provavelmente podem auxiliar nas investigações. É, isso daí vai ser solicitado pela polícia judiciária pra que possa ser aprofundada, né? As investigações que se deu aqui nesse momento. A polícia chegou de imediato, no entanto, a ação foi muito rápida. Quando a gente foi acionado, cerca de 5 minutos depois, a gente já se deparava aqui de frente ao banco. É, alguns aspectos dava a entender que eles tinham acabado de se evadir, né? Como eu bem frisei, muita fumaça no local. Também eles derramaram algumas garrafas de água, se encontrava o local também molhado. E, assim, a ação foi rápida. No entanto, eles conseguiram se evadir. Até parece notícia repetida, né? Mas não é. Então, eu acompanhei um levantamento feito pelo Sindicato dos Bancários e me parece que essa aí, com essa agência que foi violada, já são 44 agências bancárias violadas só esse ano. Agora outra notícia também de criminalidade, as câmeras de segurança. Obrigado.